Música Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a leitura da mensagem da presidenta Dilma Rousseff ao Congresso Nacional durante a abertura do ano legislativo 2012. Acompanhe. Obviamente faz parte também da relação com o Congresso Nacional porque tudo depende de negociação entre governo e Congresso Nacional. A mesa do Congresso irá proceder à leitura da mensagem que agora foi entregue ao Congresso Nacional. Deputado Eduardo Gomes, primeiro secretário da mesa do Congresso. Mensagem da excelentíssima senhora presidenta da República ao Congresso Nacional, 2 de fevereiro de 2012. Senhoras e senhores parlamentares, a abertura dos trabalhos do Congresso Nacional em um novo ano legislativo é a expressão da maturidade e da força da democracia brasileira. Por isso, muito me honra dirigir-me aos parlamentares brasileiros para prestar contas das principais iniciativas do Executivo em 2011 e apresentar nossas expectativas para o ano que se inicia. O primeiro ano do meu mandato como Presidenta da República, em 2011, permitiu a reafirmação de nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável do Brasil. No ano em que as grandes potências mundiais cresceram pouco ou, em alguns casos, retrocederam, o Brasil manteve-se em crescimento com a inflação sob controle, juros descendentes e aumento das reservas internacionais e gerou quase 2 milhões de empregos, o segundo melhor resultado da nossa história. Esses resultados são expressão do novo modelo de desenvolvimento que estamos consolidando, centrado no fortalecimento do mercado interno, na geração de emprego, distribuição de renda e investimentos. Com responsabilidade fiscal e monetária, temos adotado uma combinação de políticas macroeconômicas, fiscal e monetária, para manter o crescimento vigoroso e continuado e garantir a transformação do Brasil em um país de classe média. A melhoria da nota do Brasil, concedida pelas maiores agências de classificação de risco e os recorrentes recordes de entrada de investimento estrangeiro do país, mostraram o reconhecimento internacional da solidez de nossa economia e referendam o acerto de nossas ações no ano que passou. Mas hoje não contamos apenas com o reconhecimento internacional, contamos sobretudo com a confiança crescente dos brasileiros de que caminhamos, cada vez mais, rumo ao pleno desenvolvimento, com oportunidade para todos. Chegamos a 2012, certos de que o Brasil é capaz de dar continuidade ao seu desenvolvimento, enfrentando com firmeza e otimismo o cenário adverso que se vislumbra e que marcará a economia mundial neste ano. A economia brasileira apresenta fundamentos sólidos, possuímos instrumentos para manter uma trajetória de crescimento sustentável, sem desequilíbrios fiscais, inflacionários ou externos. Mas da metade da população brasileira já pertence aos extratos médios de renda. O motor de nosso crescimento tem sido e continuará sendo o fortalecimento de nosso mercado interno e o combate à pobreza. Reafirmo o compromisso com a erradicação da extrema pobreza no Brasil para alcançar esse objetivo. Lançamos o programa Brasil Sem Miséria, que mobiliza instrumentos e parcerias para tirar 16 milhões de brasileiros e brasileiras da extrema pobreza. Os resultados alcançados nos primeiros seis meses do plano mostram que estamos no caminho certo. Incluímos mais de 1,3 milhões de crianças e adolescentes no programa Bolsa Família, por meio da busca ativa. Localizamos 407 mil famílias que tinham direito à Bolsa Família e ainda não recebiam. Levamos assistência técnica a 37 mil famílias de agricultores familiares e distribuímos 375 toneladas de sementes e iniciamos a construção de 315 mil cisternas. E 16 famílias já se habilitaram ao recebimento da Bolsa Verde. A mobilização de estados e municípios foi fundamental para o alcance desses resultados. Firmamos pactos com todos os governos de estados e do Distrito Federal, região por região. Mais importante, foram integrados ao Bolsa Família e a Programa de Transferência de Renda, nove unidades da Federação. Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo, que complementarão o valor dos benefícios financeiros concedidos às famílias. Em 2012, queremos avançar ainda mais nessas parcerias, integrar mais programas estaduais de transferência de renda ao Bolsa Família, construir ações complementares pela inserção produtiva e urbana e acelerar a busca ativa, em parceria com os governos estaduais e municipais. São estratégias a serem fortalecidas. Vamos garantir que, até o final deste ano, 200 mil famílias de agricultores familiares extremamente pobres estejam recebendo assistência técnica para aprimorar a sua capacidade de produção e de geração de renda. Anteciparemos o cumprimento da meta do Bolsa Verde, que será pago até o final de 2012, a 100% das famílias extremamente pobres, que vivem ou trabalham em florestas nacionais, reservas extrativistas ou de desenvolvimento sustentável federal, e que ajudam a preservar o ativo ambiental. Trabalharemos em parceria para avançar mais celeramente em direção à meta de tornar o Brasil um país sem miséria. Já começamos a enfrentar uma das maiores demandas e preocupações da população brasileira, a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Em fevereiro de 2011, lançamos o programa Saúde Não Tem Preço, que até dezembro já havia distribuído gratuitamente remédio para 2,7 milhões de pacientes em tratamento da hipertensão e para 990 mil em tratamento de diabetes e mais 20 mil unidades do Aqui Tem Farmácia Popular. Em seguida, veio o Rei de Cegonha para oferecer assistência às mulheres, desde a confirmação da gravidez até dois anos de vida do bebê, o que já conta com a adesão de nove estados, 800 municípios e 600 mil gestantes atendidas. Lançamos também o Plano Nacional de Fortalecimento das Ações de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento de Câncer do Colo de Útero e da Mama, que envolverá até 2014 investimentos de 4,5 bilhões e em 2011 foram realizados 8,9 milhões de exames citopatológicos preventivos de câncer do colo de útero e 2,8 milhões de mamografias de rastreamento, fundamentais para a prevenção e o tratamento precoce dessas doenças. A rede de atendimento da saúde também recebeu especial atenção. Iniciamos a reforma e a expansão das unidades de pronto atendimento, UPA, e das unidades básicas de saúde, UBS, para desafogar os hospitais e conferir maior racionalidade à gestão da rede. Com o programa Melhor em Casa, vamos oferecer a atenção domiciliar a pacientes do SUS até 2014. Mil equipes de atenção domiciliar e 400 de apoio estarão atuando em todo o Brasil para levar atendimento médico às casas de pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos, sem agravamento ou em situação pós-cirúrgica, em parceria com municípios. Vamos, em 2012, implantar 250 equipes de atenção domiciliar e 100 equipes de apoio em todas as regiões do país. Em 2011, começamos o programa SOS Emergências, a enfrentar o desafio de melhorar a gestão e o atendimento das urgências e emergências, em parceria com hospitais de excelência. Iniciamos as ações para mudar a realidade dos prontos-socorros brasileiros de 11 grandes hospitais de referência em nove capitais. Até 2014, implementaremos essas ações em 40 hospitais. Na área da educação, a nossa estratégia central é assegurar o acesso ao ensino de qualidade para todos, da creche à pós-graduação, com um dos eixos do projeto de desenvolvimento que queremos para o Brasil. Aprovamos, em 2011, a construção de 1.484 creches e pré-escolas para todo o Brasil e, em 2012, serão contratadas mais 1.500, iniciando nova etapa de expansão da Rede Federal de Ensino Superior e Tecnológico, que prevê, até 2014, a criação de mais 208 unidades de educação profissional e tecnológica e 4 novas universidades federais. Além de 47 campos universitários, em 2012, e 88 unidades de educação profissional e tecnológica e 20 campos universitários serão concluídos. Demos continuidade ao Enem, ao SISU, ao ProUni e aprimoramos o FIES, iniciativas fundamentais para a democratização do acesso ao ensino superior no Brasil. Com o programa Ciências Sem Fronteiras, ofereceremos, até 2014, 101 mil bolsas de estudo para que nossos melhores estudantes tenham oportunidade de formação nas melhores universidades do exterior. Nesse início de 2012, 1.500 alunos de graduação já viajaram para começar os seus estudos e outros 12.500 deverão fazê-lo até o primeiro trimestre. Aprovado com serenidade, graças ao empenho do Congresso Nacional, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, Pronatec, entrou em vigor em outubro de 2011. Com ele, vamos oferecer, até 2014, 8 milhões de vagas em ensino profissionalizante e qualificação profissional aos nossos jovens e trabalhadores, para que ocupem os bons empregos que estão sendo criados com o crescimento econômico do Brasil em 2012. Somente na modalidade Bolsa Formação, oferecida pelas redes públicas e pelas escolas do Sistema S, serão oferecidas 550 mil vagas em curso de formação inicial e continuada e 130 mil vagas em cursos técnicos para estudantes de ensino médio, trabalhadores e incidentes do seguro-desemprego e as pessoas beneficiadas pelos programas de inclusão produtiva. Também nesse ano, as ações previstas no âmbito do viver sem limite que alcançarão pela implementação serão investidos 7,6 bilhões até 2014 em ações de apoio e estímulo às pessoas com deficiência. Atuaremos na garantia de acesso à escola e de atendimento à saúde, no apoio à inserção profissional e na proteção, para reduzir os obstáculos que excluem ou limitam seu convívio social. No ano que se inicia, queremos ampliar nossas políticas voltadas à primeira infância. Vamos avaliar as ações já em curso, para aprimorá-las, desenhar novas políticas e integrar as existentes, orientados pelo propósito de dar mais eficácia e escala ao atendimento às crianças de 0 a 5 anos. Porque se formos capazes de garantir mais e melhor atenção e proteção a essa faixa etária, estaremos atuando sobre uma das origens da desigualdade em nosso país. O programa CRAC é possível vencer, terá especial atenção em 2012, em parcerias com estados e municípios e sociedade civil. Aceleraremos a implantação de uma rede integrada de serviços e ações para garantir cuidado e tratamento para os dependentes químicos, reprimir o tráfico de drogas e o crime organizado e aprofundar o trabalho de prevenção e educação para evitar o consumo de drogas. Não faltarão recursos orçamentários para as políticas sociais. O mesmo tratamento está garantido para os empreendimentos do Programa de Aceleração de Crescimento, PAC, e ao Minha Casa Minha Vida, ambos fundamentais para proporcionar ampliação do investimento no país. Mais emprego, desenvolvimento e infraestrutura continuarão sendo gerados pelo amplo e articulado conjunto das obras do PAC, que em 2012 garantirão um ímpeto ainda maior em todo o território nacional, com investimentos de R$ 42,6 bilhões. Avançaremos nas parcerias com estados e municípios em obras de saneamento, de mobilidade urbana e de prevenção a desastres naturais. A melhoria e a expansão da nossa malha rodoviária, a expansão da malha ferroviária, os investimentos em hidrovias e intervenções em portos permitirão dar sequência aos esforços de melhoria da logística de escoamento de bens e serviços, como ganhos para a competitividade brasileira. A segunda fase do Minha Casa Minha Vida já está em curso. São mais R$ 2 milhões de moradias destinadas à população de renda baixa, com ênfase nas famílias com renda até R$ 1.600,00, as quais destinaremos R$ 1.200,00 de moradias. O investimento total no Minha Casa Minha Vida 2 será de R$ 125,7 bilhões, dos quais R$ 72,6 bilhões para subsidiar a construção de moradias para as famílias de baixa renda, de mais baixa renda. Até dezembro de 2011, já haviam sido contratadas 457 mil moradias do Minha Casa Minha Vida 2, além de 1,5 milhão de unidades do Minha Casa Minha Vida 1. Mais importante, 540 mil moradias construídas nas duas fases do programa já foram entregues às famílias. Em 2012, contrataremos mais 600 mil unidades, que deverão ser entregues 500 mil moradias às famílias beneficiárias e estarão em obra 700 mil unidades. Iniciamos, em 2011, uma profunda reformulação do setor aeroportuário brasileiro. Fizemos mudanças institucionais, juntamente com a adoção de mecanismos de aprimoramento de gestão dos principais aeroportos. Os investimentos foram ampliados e realizados à concessão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, em Natal, a iniciativa privada, entre outras ações. Em 2012, investiremos mais e continuaremos aprimorando a gestão dos aeroportos públicos. Mas também faremos a concessão de três outros aeroportos à iniciativa privada, Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, e o aeroporto de Brasília. Queremos parcerias para garantir que os aeroportos brasileiros se modernizem e expandam em ritmo adequado e compatível com o extraordinário crescimento pela demanda desses serviços no Brasil. Em 2011, adotamos ações para aprimorar a capacidade de resposta aos desastres naturais, para diminuir os seus efeitos sobre a população. Criamos o Sistema Nacional de Prevenção e Alerta de Desastres Naturais e o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais, SEMADEM, a Força Nacional de Resgate do SUS e a Força Nacional de Apoio Técnico. Com geólogos e hidrólogos, ampliamos e modernizamos o Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Desastres, o SEMADEM. Em 2012, manteremos e aperfeiçoaremos esses sistemas, mas queremos avançar na implementação dos projetos estruturantes que equacionem o risco em áreas que, no passado recente, têm sido mais afetadas pelos desastres naturais. Iniciamos a adoção dessa estratégia com os investimentos em contenção de costas e drenagem. Avançaremos também nesse ano na identificação de intervenções necessárias nas regiões críticas do país. Os preparativos para a Copa de 2014 avançaram. Assim que o Congresso Nacional concluir a análise do projeto de lei geral da Copa, teremos finalizado todos os ajustes na legislação necessários ao cumprimento dos compromissos firmados com a FIFA. Todos os estádios estão em obra, apoiados pelo financiamento de R$ 3,4 bilhões do governo federal por meio do BNDES. E os estados e sede da Copa, estimam que outro deles estarão prontos até o final desse ano, e os demais em 2013. A rede hoteleira está em expansão, também apoiada pelo financiamento do BNDES e dos fundos constitucionais. Iniciaremos, no corrente ano, a implementação, em parceria com os estados sede da Copa, as ações necessárias ao plano de segurança desse evento. Em relação aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, os preparativos também já foram iniciados, inclusive a formação de nossos atletas, cujo principal mecanismo de apoio é o Bolsa Atleta. Foi aprimorado em 2011 e continuará sendo fortalecido em 2012. Lançamos um plano estratégico de fronteiras para fortalecer nossas fronteiras, prevenir e reprimir a criminalidade e intensificar a cooperação com países vizinhos. O plano integra de maneira inédita as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública, e está assentado em duas operações. A sentinela de fiscalização ostensiva e permanente, com ênfase em operações de inteligência, sob o comando do Ministério da Justiça e a Ágata, com intervenções concentradas e de caráter temporário, para ampliar a presença em pontos focais de nossas fronteiras, sobre a coordenação do Ministério da Defesa. Em 2011, foram realizadas duas operações Ágata, na região dos municípios de Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e na região da Tríplice Fronteira. Em 2012, as ações do plano Fronteiras terão continuidade e já estão planejadas. Três outras operações Ágata, atuar de forma decisiva na proteção e no policiamento de nossas fronteiras. Isso é fundamental para evitar cada vez mais que drogas e armas cheguem aos nossos centros urbanos. Frente à instabilidade do cenário internacional de 2012, a gestão econômica do nosso país nos exigirá disciplina e ousadia. Disciplina para assegurar a solidez de nossos fundamentos macroeconômicos, o que passa pelo alcance do superávit fiscal proposto para o corrente ano, pela atenção constante sobre a evolução dos preços e pela continuidade da redução da dívida pública brasileira com proporção ao PIB e a melhoria de seu perfil. Ousadia para adotar todas as medidas necessárias à continuidade do crescimento da produção e do emprego para proteger a nossa estrutura produtiva. Começamos 2012 com importantes medidas para a última direção. O reajuste do salário mínimo para R$ 622,00, em linha com a política de valorização proposta pelo Executivo e aprovada pelo Congresso Nacional em 2011. Permitirá ganhos salariais à parcela importante dos nossos trabalhadores, dos aposentados e dos pensionistas da Previdência Social. Mantendo o dinamismo do mercado interno. Também já está em vigor a correção de 4,5% na tabela do Imposto de Renda para Pessoas Físicas. A correção das faixas de enquadramento do Super Simples, fruto da atuação célere e cooperativa do Executivo e o Congresso Nacional, reduzindo a tributação incidente sobre empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, fundamentais para a geração de riqueza e de emprego nesse país, em nosso país. Desde janeiro, estão em vigor as novas faixas para enquadramento nos benefícios tributários para as micro e pequenas empresas, corrigidas em 50%. No caso das microempresas, passando de R$ 240 mil para R$ 360 mil. E para as pequenas empresas, de R$ 2,4 milhões para R$ 3,6 milhões. Para os microempreendedores individuais, a faixa de enquadramento foi corrigida em 67%, passando de R$ 36 mil para R$ 60 mil. Com o Crescer, Programa Nacional de Microcrédito, estamos oferecendo crédito barato aos pequenos empreendedores brasileiros, que podem tomar empréstimos de até R$ 15 mil, com taxas de juros de 8% ao ano e taxas de abertura de apenas 1%. Nossa meta em 2012 é atingir a carteira ativa de R$ 2,2 milhões de clientes. Várias iniciativas adotadas quanto ao lançamento do Plano Brasil Maior exercerão impactos mais expressivos em 2012. Merecem destaque os programas de estímulo à inovação por meio da FINEP e do BNDES. A política de margens de preferência para produtos nacionais nas compras governamentais, iniciada em novembro com os setores de calçados e confecções. A desoneração da folha de pagamento para empresas de setores intensivos em mão de obra e o novo regime do setor automotivo e ainda a desoneração das exportações. Nesse ano, avançaremos ainda mais no aprimoramento das nossas políticas de defesa comercial para garantir que a nossa indústria não seja submetida às práticas concorrenciais desleais, que podem colocar em risco o emprego e o próprio crescimento dos brasileiros. A estratégia do Executivo em 2012 será, portanto, continuar fomentando o crescimento vigoroso da economia, lastreado em sólidos fundamentos, com a estabilidade macroeconômica, redução das desigualdades, qualificação da força de trabalho, estímulo à inovação tecnológica e investimentos de infraestrutura. Queremos estimular o ingresso de investimentos produtivos, o adensamento maior de cadeias industriais e, principalmente, garantir a geração de cada vez mais oportunidades de ascensão econômica e social aos brasileiros e brasileiras. Nossa política externa é um componente essencial de um projeto nacional de desenvolvimento que articula crescimento e inclusão social, associa preservação do meio ambiente ao atendimento das necessidades materiais do nosso povo e busca superar o subdesenvolvimento no marco de pleno respeito e aprofundamento da democracia. O Brasil, no entorno regional, seguirá como prioritário na política externa brasileira. Os países do continente são valiosos parceiros políticos e econômicos do Brasil, como o Mercosul e a Unasul. Estamos avançando na coordenação das esferas política, energética, de infraestrutura, de defesa, tecnologia, de saúde e de combate ao narcotráfico, o que revela o desejo da região enfrentar, de forma conjunta, os desafios da globalização, com a criação da Comunidade dos Estados da América Latina e Caribe, a CELAC. Reafirmamos nosso desejo de atuar juntos, sem tutela externa, com base em uma agenda traçada pela própria região. Seguiremos estreitando nossas relações diplomáticas, abrindo novos canais de diálogo político e de cooperação com os continentes, africano e asiático e com o Oriente Médio. Com os grupos, com o grupo BRICS, reforçamos a consertação entre os principais países emergentes. Estados Unidos e Europa seguirão representando importantes parceiros com os quais manteremos intensas relações construtivas e equilibradas. Em todos esses quadrantes do globo, nossa rede consular continuará aperfeiçoando o tratamento conferido aos milhões de brasileiros que vivem no exterior. Em um mundo em rápida transformação, é inadiável lidar com a reforma da governança global. A crise financeira internacional comprovou que a concentração do processo decisório na mão de poucos é inadequada. Sem a participação ativa dos países emergentes do G20, os desequilíbrios globais não serão resolvidos. A chamada primavera árabe e o persistente conflito no Oriente Médio demonstram que a busca da paz e da segurança não podem depender da ação de poucos países e de receitas tradicionais. Precisamos reformar as Nações Unidas para torná-la mais eficiente e legítima. O Conselho de Segurança deve refletir as realidades atuais do mundo multilateral e multipolar que se consolida no limiar do século XXI. O Brasil sabe, por experiência própria, que o desenvolvimento sustentável é a única forma de legarmos um mundo mais seguro, pacífico, para as próximas gerações. Isso é o que nos move nosso principal desafio multilateral em 2012, o de organizar a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio mais 20. Essa será uma excelente oportunidade para recolocarmos o tema do desenvolvimento no centro da agenda internacional para os próximos anos e reafirmamos o compromisso com a erradicação da pobreza no mundo. A situação privilegiada de nosso país é resultado, sem sombra de dúvida, de um enorme esforço coletivo, não somente do governo federal, mas do legislativo, do judiciário, dos governos estaduais, municipais e de toda a sociedade que se mostra cada vez mais consciente e atuante. Quanto à relação entre o Executivo e o Congresso Nacional em 2011, o Brasil tem muito para se orgulhar desta Casa, que sempre estiveram em debate temas estratégicos para o nosso país e nossa população. atuou de forma crítica e independente, mas colaborativa, acima das divergências partidárias, para oferecer melhor solução legislativa aos desafios de nosso processo de desenvolvimento. Quero agradecer, portanto, ao Congresso Nacional pela grande contribuição que vem dando ao país, aprovando projetos fundamentais como o Plano Brasil Maior, a desvinculação das receitas da União, a DRU, a política de valorização do salário mínimo, a criação do Pronatec e a legislação, do Brasil sem miséria, entre outras medidas de igual importância. Destaco também a unanimidade na aprovação da Comissão da Verdade e a aprovação da Lei de Acesso às Informações Públicas, dois avanços significativos que contribuem para fortalecer e consolidar a democracia no Brasil, e cuja ação efetiva e efeitos práticos já começarão a ser vivenciados em 2012. Continuaremos trabalhando em conjunto com esta Casa para, através do debate democrático, avançar na reforma política, entendemos que são necessárias mudanças que fortaleçam o sentido programático dos partidos brasileiros e aperfeiçoem as instituições, permitindo maior transparência ao conjunto da atividade pública. Conto com a parceria do Congresso Nacional para darmos sequência, em 2012, a grande empreitada coletiva de construir um Brasil com uma economia dinâmica e mais justa, mais justo, um país sem misérias e repleto de oportunidades. Presidenta Dilma Rousseff Você acompanhou ao vivo a leitura da mensagem da Presidenta Dilma Rousseff ao Congresso Nacional com as prioridades do Poder Executivo para 2012 durante a cerimônia de abertura do ano legislativo. Presidenta Dilma Rousseff Presidenta Dilma Rousseff O que é isso?